Estamos de volta com mais um rolê de Legend of Mana, vou saindo aqui para o mapa, e nesse episódio vamos fazer mais um lugar, e onde vai ser esse lugar? Ele vai ser aqui ao norte do Gato Gruttles, e eu vou usar o item, nos mirror, é um mirror sim, só confirmando né, porque as vezes é uma merda dessas que eu faço, e o mapa fica todo cagado, acontece alguma parada, porque também tem um lance assim, tipo tem lugar, que se você botar do lado de um negócio diferente, do lado de um certo lugar, ele vira outro lugar, sabe, tem umas parada dessas, um artefato que muda dependendo do lugar que ele está sendo colocado, ó, pintura bacana hein, bonito, os caras fazem isso no Paint, parece que ele está chegando no castelo do Magos do Plano de Venha, tá, vou falar com ela, ah, torre que parece vidro, que tem um negócio de aparência de vidro, Lieres, 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 ah, me desculpa, eu estava me deixando levar pelos meus próprios pensamentos, muito obrigado por me encontrar na caverna, mas eu estava, mas eu fui separado de El Azul novamente, eu sinto que a torre está me chamando, eu tenho que ir, vá com ela, obviamente, muito obrigado Mediocre, ela provavelmente é uma merda em batalha, mas, né, será que eu posso mudar o equipamento dela? Não? Que merda hein? Ah, vamos para a direita, na verdade vamos para a esquerda primeiro, eu quero dar uma checada aqui, porque às vezes tem item para cá, eu sempre gostei muito desse personagem, desse pato aí com chapéu de guerra, eita, pouquinho XP em que dá, eita, pouquinho XP em que dá, eita, 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 e É, a espada era só dar dinheiro, igual aquele outro negócio lá, tipo uma peça de xadrez. Ah, vou dar bicuda nesse bicho mesmo. Boa bicuda muito efetiva. Ah, tem item sim aqui. Tá, vou seguir logo o caminho certo mesmo, senão o vídeo vai ficar extremamente demorado. Principalmente que os bichos daqui são fortes, e quem tá me acompanhando é uma merda. Morre de ato, de oncego do inferno. Ai ai, especial, vou dar uma salvada. Não, não, é uma poupada de tempo. Ai, subiu, segundo andar. Agora vou subir mais escada. Foda que esse lugar é muito confuso. Porra, ela apoiou pra caramba. Tô ganhando uns itens muito bons de classe que não são minhas. Será que vai pegar pelo menos dois? Pegou pelo menos dois. Qual é o Chocobo? Que não consegue lidar com esse bichinho aí não? Pelo amor de Deus. Meu Chocobo também tá uma merda, né? Vamos levar em consideração isso. Amei um U por ele, né? Ai fica difícil. Desde que eu já tomou tempão já que eu tirei a desgraça do negócio. Quarto andar. Quarto andar, então. Então, Chocobo, se ela morrer a culpa é sua. Ah, quando ele é passando. Ai ai ai. Caceta, eu não paro de aparecer bicho aqui. Tem muito bicho que não gasta space, só dando dinheiro. Não que dinheiro seja ruim, né? Mas ultimamente eu não uso muito dinheiro não. Dinheiro vai ser mais útil pra comprar mineral pra poder fazer arma. Tem muito bicho. Ah, subi mais escada. Quinto andar. Tá. Eita. Não pare de aparecer bicho novo também. Pô, daí que eu tô com umas arminhas fortinhas, senão isso aqui ia... Porra, essa é uma demora pro nosso Senhor do Céu. ... Sétimo andar. Agora, vou pra direita aqui... Ah, eu odeio muito esses morcegos, são muito chatinhos de matar. Opa, ainda bem que matei dois numa porrada só. Para de atrasar mais garota. Ah, merda. E tem sonho muito mais rápido que XP, na verdade, XP também sonhou bem rápido. Demore, demore, garotei. Minhapa, mas esses bichos aqui que eu tenho que pegar XP. Eles te dão muito a XP. Ô caramba. Pô, tava com medo de petrificação, sei pra sempre. Eu lembro que tipo, tinha... Qual qual era o jogo? Acho que era Tales of Fantasy. Que tipo... Cara, se é só tipo, te petrificar, você petrificasse todo mundo, você morreu. Acabou. Você tinha que ficar apurando o pessoal ou arrumando equipamento que... Não te ferrasse quando tivesse petrificado. Não deixasse você ficar petrificado, na verdade. Aí, pô, isso era uma desgraça. Que na oitavo andar... Pô, esses bichos aqui só vão dar XP mesmo. Vão dar dinheiro aqui. Ou item mesmo. Ou item mesmo. Aí. Aí. Pô. Pô, esses bichos são fortes. Eles vão dar uma chorrada aqui. Nossa Senhora do Sol. Ah, merda. Não tava dando pra pegar a mela do item, porque o bicho tava ali dentro. Ahn... Vai pra cá, né? Aqui. Aqui. Pô, caceta. Tava lá esperando que coisa aconteça e eu... Nada disso não. Mói chacoalhação do inferno. Mói chacoalhação do inferno. Ô, caramba. Há... O... O quarto do fato está depois dessa porta. Todo mundo deve enfrentar o seu passado Eu Tu o que? Me perdoe, medíocre Porra, se ficar muito perigoso Cara, eu que te protegei isso aqui tudo, pelo amor de Deus Olha o papo que você vai meter Faz sacanagem com minha cara Aqui é a sala do fato Glória a Deus Você é o guarda? Por favor, conte-me Eu quero saber sobre o meu próprio passado Ah O que está acontecendo? Que isso Igualzinho aquele chefe lá O Guinness Pai Do 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 Shine Soul 2 Opa Cuidado Chocobo Se fudeu aí Chocobo Ai que merda Vou ver onde é que ele vai pousar E eu vou acertar ele com o golpe onde ele for pousar ainda Ah Pô, parece que o golpe demora muito para carregar Babaco Ah não, esse golpe é diferente Opa Opa Conte-o, conte-o, conte-o Conte-o, da glória a Deus Ah A merda Não, não é difícil de enviar dos golpes dele Ele é forte Eu acho Não, não é difícil de enviar dos golpes dele Ah, tirou 23% Em um HP Matou uma ridiculazinha ali Quem tinha visto? Já Talvez Já Tiremonto há muito tempo Opa Matei o desgraçado Pega umas pedra aí Chocobo Porra Chocobo Pelo amor de Deus Chocobo Você vai ficar level 3 pra sempre Oh, finalizado Mais um boss Eu estava com tanto medo Ah Meu core Pérola Ela Azul Achei que eu tinha te falado pra não ficar vagando por aí Foi mal Se eu tentar lembrar de algo Muito obrigado novamente Vamos indo Eu acho que eu posso, por favor, me ajude Por favor Por favor, Ela Azul Ela Azul Eu entendo Leve Pérola para o Para o primeiro andar Se algo acontecer com ela Eu vou matar você Entendeu? Eu vou limpar um pouco do lixo Não deixe Pérola entrar na sua cabeça Entrar na própria cabeça Obrigado por me ajudar Caraca 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 é muito humildade Ah, agora eu realmente tenho que descer? Que isso? Não, é muito chão Pelo amor de Deus Ah, não Tem um negócio ali quebrado Será que eu posso pro lado ali? Acho que não é muito seguro não Mas Ah, quinto andar Ah, tá bom Tá bom Tá bom Porra, finalmente consegui chegar No primeiro andar Ah, tem mais bicho que entrar Nossa senhora do céu Agora saindo daqui Eu acho que deve ter Ué Deve não Ah, deve ser do outro lado Caraca, isso não acaba nunca Que isso, que merda Quer a saída? O que foi isso? Ué, o que é? O que é? Uma nota? Ah, a cavadora de joias Eu estava querendo conhecer você Não Seu coração é meu Julgue o babaca Que estava esquecendo Do seu brilho Vai, besta da joia Que isso? Você mais chefe? Ah, o episódio com dois chefes Que isso Nada de uma missão com dois chefes Ah, merda Vem pra cá Vem pra cá Aí, desgraçado Acabou, moleque Agora fica cordoado Ele vai dando pra desgraça mesmo Acabou Voltou Vou aqui no canto Pedindo a recarregada no HP Basicamente só apertando a bola Esperando Opa, derrubou um chutão na bola Momento perfeito aí Que time, que time Vem pra cá Vem pegar XP Vem pegar XP Você não Ouça o seu coração Nós nos encontraremos novamente Boa noite, Pérola Oh meu Deus Eu vou morrer Um guardião sem um guerreiro É apenas um pato sentado esperando Elazul está procurando por outros E se esse Jami é um guardião Então ele também Ele vai estar sozinho Eu espero que ele nunca ache um Eu tenho que ir Elazul está esperando Eu vou Ele vai gritar comigo novamente Muito obrigado Mediocre Isso é pra você Conseguiu Frozen Heart Ah, só isso Tome conta Uh, rapaz Episódio longo, hein Intentaram uma diminuída na edição Porque de gravação ficou Ficou 28 minutos Até agora Quase 29 E agora Como sempre Vou subir aqui No meu quarto Pra contar Uma fofoca Com o meu carto Vem que aqui tinha Encaro o passado Ah, não Eu já falei Tudo que tinha falado com ele Agora eu vou descer aqui E ele vai escrever Na folha vegan Sensual seduction Da Eva E é isso aí Até o próximo episódio É nóis